O selo verde no licenciamento ambiental via Fátima. Este é o nosso assunto hoje no Conversas Cruzadas na TV Com, um convênio firmado entre a Fundação Estadual do Meio Ambiente e o Sindicato da Indústria da Construção Civil da Grande Florianópolis. Esse é o selo verde. Qual é a tua pergunta? A minha pergunta é como é que o Sinduscom vai medir a eficiência do protocolo? Ou seja, como ele vai saber de que a parte Fátima vai cumprir com os prazos previstos para quem tem o selo verde, de modo a estimular o empreendedor a onerar o seu empreendimento com o objetivo de ter mais celeridade, porque ele vai ter um ônus. Ele tem dois ônus. Primeiro que ele tem que implementar mais atividades sustentáveis. E isso não é barato. A segunda que ele tem que se submeter a uma espécie de autoridade privada do Sinduscom que vai fazer uma segunda avaliação de todo o trabalho que foi montado pela consultoria dele. Então, se esse ônus vai ser compensado, ele quer saber o tempo. Se o Sinduscom, então, como é que ele vai mensurar, como é que ele vai avaliar para saber efetivamente se o protocolo está sendo cumprido e se vale a pena. E se ele tem, eu já gostaria de propor aqui em nome da OAB que a gente pudesse ter esses dados mensalmente como um estudo de caso porque a gente tem muita queixa na nossa comissão de morosidade dos órgãos licenciadores. E entre eles, o da Fátima, que é uma queixa muito frequente. Quando a Florian passar a licenciar, é bem provável que também tenha queixas em relação à Florian. Olha, isso que o Sinduscom está fazendo é algo privilegiado porque permite que uma única estrutura, instituição, saiba uma quantidade de licenciamento quando entrou, o tempo que leva e quais são os argumentos para a procrastinação que também seriam elementos interessantes de ser avaliados em um determinado período. Eu lembro, isso pode complementar mais tecnicamente, mas a ideia não só de qualificar os empreendimentos, doutora Rod, era também identificar o fundamento dessas explicações, vamos assim dizer, da equipe técnica da Fátima. Que vez por outra, olha, falta o documento. Mas será que isso realmente é motivo para não cumprir os prazos? Então, a partir do selo que não só vai melhorar, vai ranquear esses empreendimentos, nós também podemos identificar essas alegações para não cumprir os prazos. Faltou o documento, está de férias, mas não tem outra pessoa que substitua. Então, o empreendimento que vai gerar riqueza, vai gerar emprego, ele fica sujeito às legítimas férias do funcionário. Falta de novo projeto da Prefeitura. O comprovante que nós identificamos é a Alvará da Prefeitura. A Fátima não tem que se meter em Alvará. A Fátima não tem que questionar o seu alinhamento. O projeto aprovado, para ela, ela não tem que se intrometer na esfera particular do órgão licenciador do projeto do empreendimento. Ela tem que analisar a questão ambiental daquele empreendimento. Que, em síntese, conversando com a Emerilson e com a própria Fátima, fundamentalmente são cinco requisitos. Mas eles pedem 900, 900, todas burocráticas. Mas tem um porém aí que eu acho importante a gente frisar, eu concordo com os teus apontamentos, mas o licenciamento ambiental é um funil. Isso os empreendedores muitas vezes não entendem. Ele é um funil onde certas questões que não vieram à tona em uma determinada fase do projeto vão vir e atrasar o processo de licenciamento. Se a data de um Alvará estiver atrasado, se a data de uma viabilidade estiver atrasada, a Fátima não pode licenciar. Muitas vezes se culpa a Fátima, mas o processo de licenciamento é um funil. O que a gente não quer é ser mais alguém pressionando a Fátima, porque isso não vai resolver nada. De pressão, a fundação está cheia. Conheço os técnicos da fundação, são competentes, são poucos, remuneração nem sempre é adequada. É um pessoal que produz bastante, mas numa quantidade muito pequena de profissionais. O que a gente quer colocar aqui é o seguinte, doutora Rôde, nós não vamos pedir mais do que a legislação determina, nem pede. 90 dias por uma licença ambiental prévia, para nós é o suficiente. Quando o engenheiro faz o planejamento de uma obra, ele coloca lá 90 dias para a emissão da licença. É só isso que a gente quer aqui, que os prazos se cumpram. Para isso nós vamos ser parceiros da fundação. Para isso nós vamos trabalhar com essa auditoria, para compartilhar essas atividades com a fundação. E vai ser muito importante a gente passar esses dados para a OAB, para justamente saber se o gargalo estava aí. Se o gargalo estava nessa questão da má qualidade de estudos ambientais, do excesso de processos para licenciamento. Então, isso pode dar, doutora Rôde, um fundamento, porque a grande reclamação da qual a OAB é ouvinte, é da morosidade nos processos de licenciamento, que muitas vezes não é. Entra um Ministério Público, entra uma ação civil pública para o processo de licenciamento. Com certeza nós vamos passar. Vamos gerar informações. Vamos gerar dados e vamos passar para a OAB, com certeza. Assim que se for o caso, para o Ministério Público também. Mas uma questão aqui, Mírius, que chama a atenção. Protocolado o estudo, e a demora da Fátima na análise, ela não pode estar pedindo novamente, consulta viabilidade de água, viabilidade de energia, alvará, porque quando foi protocolado, isso estava no prazo regulamentar. Aí venceu. Aí novamente fica buscando esses documentos, onerando a empresa. Olha, se está dentro do órgão público, aquele documento tem que valer, e a morosidade do órgão licenciador não pode onerar a parte que não é culpada. Porque ele entregou essa documentação. Nos últimos quatro anos, a gente teve um avanço muito bom da legislação ambiental, tanto ao nível estadual, quanto ao nível federal. Então, hoje o órgão ambiental, ele pode pedir somente uma única vez, uma única vez, complementação e documentação. Ou seja, acabou aquela ladainha de pedir cinco complementações num determinado trabalho ou pedido de documento. Então, o órgão ambiental hoje, ele pede uma vez e não mais. Então, assim, o que a gente vai fazer é usar a legislação ao nosso favor, como sempre usamos, e trabalhar em parceria com o órgão de meio ambiente. Eu acho que daí o Sinduscom evolui. E, como o Renato falou, procurar essa melhoria contínua e estar além do que a legislação exige, Renato. Pois é. E aí vamos entrar naquela questão que eu havia provocado há pouco aqui. Aí o empreendimento, ele vai além daquilo que está previsto na legislação. Coloca a placa solar, energia eólica, reaproveitamento da água da chuva. Ele recebe algum tipo de incentivo para isso? deveria receber? A legislação brasileira, ela ainda é muito punitiva. Ela não é proativa. A evolução é que ela se torne proativa. Por isso essa evolução nos últimos quatro anos. Mas os incentivos são pífios. Energia solar, caríssima. Então, é muito difícil. Ainda é cara. Certos procedimentos. A grande vantagem hoje é que ao inserir critérios de sustentabilidade no empreendimento, presta bem atenção. Se você insere critérios de sustentabilidade, você diminui o custo operacional. Sim. Não é verdade, Eli? Sim. Por exemplo, hoje... O que pode parecer, num primeiro aumento, um custo elevado, acaba se pagando. Isso. Então, assim... É questão de gestão. É questão de gestão. Água da chuva. Hoje os empreendedores já fazem isso por saberem que isso diminui bastante o valor da conta de água que está relacionado ao esgoto. E que é um problema. Que é um problema. Vamos deixar bem claro aqui, fornecimento de água aqui na nossa região é um problema. Exatamente. A gente lida com sexualidade. Imagina se eu sou empreendedor em São Paulo, por exemplo. Pô, eu vou querer projetar algo como reaproveitamento da água da chuva, enfim. Água dos vasos sanitários sendo usado com a própria água da chuva. Então, isso aí é uma evolução. Ele reduz muito o custo operacional. As pessoas hoje estão muito atentas ao valor do condomínio quando vão comprar o imóvel. Então, você tem que falar com o teu cliente na linguagem que ele entende. Com o empreendedor, você tem sempre que entrar com uma linguagem financeira. Então, você vai dizer para ele, olha, aplicando o critério de sustentabilidade não é só o marketing, não é só a melhoria da quantidade mental. Sim, sim, sim. É questão econômica em jogo. Aí você consegue trazer ele para essa sua linguagem. Agora, presidente Helio, o cliente, o comprador, ele já está valorizando, valoriza cada vez mais esses critérios ambientais de responsabilidade ambiental, de reaproveitamento de água da chuva, essas questões de respeito à natureza. Ele tem levado isso em consideração? De modo geral, sim. Mas tem uma faixa da população que é mais exigente com relação a empreendimentos que têm algum critério, que se leva em conta investimento nas questões de reaproveitamento de água, energia solar. Há uma... Ele sempre observa isso, até porque agrega valor também, Renato. Claro, claro. Valoriza. Nessa competição desenfreada que nós vivemos, então um produto com um critério é um diferencial. Agora, voltando àquela pergunta anterior, Renato, é importante destacar que aqui em Florianópolis nós obtivemos um avanço importante na questão, Emerilson, de estímulo ao empreendimento que adote algum critério, algum elemento. Infelizmente, não passou no decreto da autórgona Nerosa, mas o prefeito assumiu o compromisso de rever esse item porque é interessante para a construção. Determinados equipamentos, determinadas práticas receberiam algum estímulo de IPTU, alguma renúncia da autórgona da autórgona Nerosa. Isso existe em Palhoça também, na época do prefeito Ronério, foi feita uma composição e à medida que o empresário adotava, internalizava algum equipamento sustentável no empreendimento recebia um abatimento no ISS, no IPTU, IPTU Verde, por exemplo. Então, há algumas iniciativas que são, completando aqui o que o Merício colocava, importantes para que o empresário se sinta estimulado, não arque com esse ônibus porque ele é bom para a cidade, para a coletividade, é bom para o meio ambiente. É uma mudança cultural que está sendo estimulada, exigida e estimulada. E ele, Renato, tem condições de ter um produto mais competitivo porque realmente ele tem, o Meriúcio sabe, a doutora Rosa também, ele tem um investimento inicial significativo, em torno de 10, 15 até uns estimulam um pouco mais, estimulam um pouco mais. Então, para que ele tenha esse produto competitivo, ele tem que haver um apoio, como existe na Europa. As prefeituras, os governos apoiam esse tipo de construção, estimulando, fazendo renúncia fiscal para que essas construções realmente aconteçam e tenham um amplo mercado. uma coisa tem que ser dita, você vem a Florianópolis, nós temos um padrão de qualidade diferenciado. Você não pode comparar Florianópolis com uma cidade do Planalto, por exemplo. Nós somos uma ilha, nós temos toda uma capacidade de suporte que exige que os estudos ambientais sejam mais aprofundados. É uma situação que a gente tem aqui que é bem complicada, Renato, porque o empreendedor vem muitas vezes de outras cidades investir em Florianópolis e não está aculturado com essa questão. A nossa cidade tem uma consciência crítica muito grande. Isso reflete nos órgãos ambientais, na análise do processo de licenciamento. Então, não queira vir para cá fazer o básico, porque o básico a cidade não vai admitir mais. A gente, todo mundo quer morar em Florianópolis. Nós não temos a chave da ponte, mas nós podemos fazer com que as pessoas, os empreendimentos que se instalam aqui sigam esses padrões, que é o que a gente tenta buscar no Sinduscom. E muitas vezes a Constituição Civil é confundida com o sindicato, com as empresas que estão associadas ao sindicato. Completamente diferente. Vamos para o intervalo e daqui a pouco voltaremos para fechar o programa.